A Câmara Municipal de Campinas realiza na segunda-feira a 43ª Reunião Ordinária. Na pauta, 19 itens devem ser discutidos e votados pelos parlamentares. Entre as propostas está em análise inicial a que cria a política de transparência da habitação popular e do programa Auxílio Moradia no município de Campinas. O projeto obriga o Executivo a divulgar no site oficial informações como o programa Auxílio Moradia, instituído por uma lei de 2007, com o valor total pago mensalmente aos beneficiários do auxílio, o número total desses beneficiários, o número de novos incluídos no programa, o número dos excluídos do auxílio, se possível com motivo do desligamento, e o número de famílias removidas das áreas de risco e áreas de proteção permanente. Já a Coab Campinas deverá disponibilizar mensalmente na internet, de forma visual e didática, o número total de inscritos no cadastro de moradia da cidade. A reunião começa a partir das 6 horas da tarde, no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Quem não puder acompanhar presencialmente, tem como opção assistir pela TV Câmara Campinas, em sinal digital 11.3, 4 da NET e 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea pelas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no Facebook, pelo Youtube da TV Câmara Campinas e também no site www.campinas.sp.lege.br.